...pé inicial de Careca. Saiu o Brasil. Adílio. Recebendo o Leandro. Leandro. Tá no ataque, tem Careca. Paulo Isidoro. Leandro. Vai chegando o Brasil. É a primeira descida brasileira. Virou mal. Hans Müller. Um minuto, primeiro tempo, zero para o Brasil, zero para a Alemanha. Paulo Isidoro. Chegando com ele, Leandro. Procura se tranquilizar a retaguarda brasileira. Zico, que é o capitão. Leandro. Adílio. Careca fica colocado entre dois zagueiros lá na frente. Adílio. Vem, Valdir. Ocupentando fora da grandeira para Leandro. Vitor. Leandro. Não tem tanta presença de área do equipe brasileiro. Saiu jogando pelo lado direito. Leandro. Vai pela intermediária. Adílio. Torcedor quer um pouco mais de velocidade. Adílio. Leandro. Tá aí, Leandro. Bem, bem. Viu? Muito bem, Paulo Isidoro. Matou mal. Friguel. Isidoro. Leandro. Vira Breitner. Hans Müller. É habilidoso. Principalmente com essa perna esquerda. Ele se assemelha muito ao Rivelino. A orientação, portanto, do treinador da Alemanha. Ocupou Adílio. Leandro. Outra vez Adílio. Você tá acompanhando a bola. Mas lá na frente o Careca estava com três jogadores da Alemanha na marcação. E aqui no Banco do Brasil, o técnico Telesantana começa a se impacientar. Isidoro. Zico. Amor pra Leandro. Bateu pro gol. Com muita personalidade, bateu pro gol. Schumacher pulou, não pegou nada. De meio, Joe. Não habilita muito a sua centroavante, a Gareca, que está sempre bem colocado. Friguel. Dois na marcação melhor pra Paulo Isidoro. Fechou o Vitor. Hans Müller. Muito mais pra Leandro, daí Valdir. Olha a confusão. Aqui pro Brasileiro. Olha o lançamento da grande área. Leandro, Valdir e Pérez. Vou de frente pra bola. Leandro. Boa bola tocada pro Leandro. Tiro de meta ou tiro de canto? É um escanteio. Leandro. Isidoro. É um jogo estudado. Chamou o Leandro, mas se aproximando do Brasil. Já está aí na intermediária. Pra Careca, pro Luizinho na grande área. Tá valendo. Leandro, Zico. Paulo Isidoro pela direita. Leandro trabalhando. Lá vai Leandro. Mário Sérgio. Impressão de toque ali, hein? Do Matheus, número 10. Aí a confirmação do Ricardo. Vítor. Vítor. Leandro. Perigoso desvio de cabeça do jogador. Briga. Cláudio, com muita calma, pegou ali. Deve ter passado já a emoção da estreia. Leandro. Schumacher. Acompanhando mais a Careca. E agora está muito mais perigoso aqui para o brasileiro. Nada. Paulo Isidoro. Olha o Leandro descendo com ele. Leandro. Stilic. Falta. Trabalho. Mas o Brasil tem muitas mais possibilidades. Tem muitas mais possibilidades. Na medida que o... Aí pra Leandro. Vai aparecendo ali pela ponta. Leandro. Isidoro. Virou. Lilia. Aí está. Briegel. Briegel e Rubens. Vem no carrinho. Leandro. Temos aí 45 minutos pela frente. Leandro. Lá pela ponta direita. Ele e Leandro. Leandro. Ganhou. Bateu pra trás. Mário Sérgio. Na trave. Na trave. Não entra. É um gol desguardecido. Vamos ainda com o Brasil. Vamos torcer um pouquinho mais. Bateu. Bateu o tiro de meta. Valdir Pérez. Paulo Isidoro. Na ponta direita tem Paulo Isidoro. Prefere Leandro. Vitor. Leandro ao seu lado. Bom lance. Bom lance do Leandro. Bateu pro gol. Schmacher. Breitner. É a Alemanha agora no campo ofensivo. Rondando a grande área brasileira. Cauts levantando. O Leandro já subia com o Rubens. Ele deu escanteio. Bola pelo alto. Leandro. Bom desvio de Stilic. Leandro bateu pro gol. A bola bateu em caos. Ganhou o lance. Ganhou a falta. Júnior. E falha da retaguarda do Brasil. Passou por todo mundo. Leandro lá pela ponta. Paulo Isidoro. Leandro. Na ponta direita para Leandro. É o lateral brasileiro. Leandro. Está acontecendo coisas estranhas, hein? Leandro. Vitor. Saiu o cruzamento. Careca estava lá. O corte foi feito pelo jogador. Poster. Brasil ainda. Cantando. É um verdadeiro carnaval na arquibancada do Maracanã. 0 a 0. Daqui a pouco, Éder na seleção brasileira. Já está em campo conversando com o Tele Santana. Leandro cruzando. Zico. Careca. Alguém tem que decidir. Ou penetrar. Ou jogar pela ponta. Leandro. Ganhou. Bateu mal. Leandro. Começa o Brasil pela direita. Lá no comando. Leandro. Fez o giro de normal. Rubens. Leandro. Leandro. Júnior. Paulo Isidoro. Paulo Isidoro. Leandro. Paulo Isidoro. Fez o giro sobre Miller. Isidoro. Leandro. De calcanhar. Leandro. Júnior. Bom chapéu. Bom chapéu. Maravilhoso chapéu de Júnior. Olha o lance. Para Leandro. Bateu. Schmacher. A seleção da Alemanha cansou. Ramos Miller agora está pedindo substituição. A Alemanha procura se garantir nesse 0 a 0. Leandro. Vitor. Sempre tem possibilidade de sorprender. Por mais que todo mundo saiba que ele sube, mas sube também. Virando lá do lado direito o Adílio. E o Devon desistiu de colocar o outro irmão Foster em campo. Ele agora manda o time do Brasil tocar a bola. Bom para o Brasil. Leandro. Vai descendo. Vai embora, hein. Lá vai Leandro. Vai como centroavante. Lançamento era para a Careca. Dois jogadores do Brasil. Schmacher. Mas insisto. Deve estar muito, muito mais preocupado o técnico da Alemanha.